Essa aqui é a JBL Flip 6, a melhor caixa de som pequena e potente da JBL. Meu nome é Vitão, e a primeira coisa que chama a atenção nela é o design. Sério, essa versão aqui na cor cinza é muito bonita. Só não gosto da USB-C que é exposta, mas emite o aviso sonoro se carregar com ela molhada. E em segundo lugar, seu conjunto. Sério, ela é muito completa. Possui proteção IP67 contra água e poeira, aplicativo com equalizador, função Power Boost que permite conectar até 100 caixas de som compatíveis à marca, e por fim, em terceiro lugar, claro, o som. São 30 watts RMS com uma ótima definição de áudio e graves. Simplesmente incrível. Curta e me siga para mais vídeos sobre tecnologia. Valeu pessoal!